Olá! Hoje nós vamos fazer o vídeo mostrando a continuação do nosso primeiro vídeo do Pé de Mamão Anão. Hoje vamos fazer o vídeo 2, mostrando para vocês como estão as raízes, como transplantar o pé de mamão. Mas antes, não esqueça de dar um like. Já dê um like logo para não correr o risco de esquecer. Compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários aí o que você achou do primeiro vídeo, do segundo vídeo. Faça uma comparação, tá certo? E agora nós vamos mostrar para vocês onde nós vamos plantar o pé de mamão. Eu resolvi plantar aqui neste vaso. É um vaso feito de alvenaria. Vamos tirar aqui, vamos cavar aqui o buraco. Essa aqui já é uma terra adubada, já é uma terra que já foi adubada. Ela tem esterco de carneiro curtido, terra preta, areia. Então, vamos já deixar pronto aqui o local onde vai ficar o pé de mamão. Fizemos aqui o buraco onde vamos colocar a nossa muda de pé de mamão anão. Embaixo ele contém pedras. Pode ser cascalho, pedregulho. E daí eu coloquei uma manta de TNT para não ficar indo embora a terra. E agora vamos à nossa muda. Gente, olha aqui. Calma aí, calma aí. Então, gente, olha aqui. Até saiu um pé, um pezinho aqui de erva de jabuti, que é uma planta punk, que a gente pode colocar na salada. Olha os mamãozinhos, o tamanho que já estão. Está bonito, né? Está lindo. Então, eu espero que tenha raiz aqui. Estamos curiosos para saber. Ela até deu uma engrossada aqui na parte de cima. Então, vamos fazer o transplante. Vamos cortar aqui, para enterrarmos dentro do vaso. Está certo? Então, vamos lá. Tu segura lá e eu cerro. Não, tu segura a escada e eu cerro. Vou botar mais ou menos uns dois dedos aqui abaixo. Está bom. Dez as duas. Aí tem que cortar a diagonal, né? Não, não. Não, esse aí não. Vai ser tampado. Vai. É melhor. É melhor. Ado, 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 ado. Segura a escada. Se a senhora não se prevencitar, eu vou cair. Não vai, não. Eu que cuido. Caramba, eu estou perdido. Olha o rosto, olha o rosto. Olha o rosto. Agora tu vai descendo a escada. Olha o rosto, olha o rosto. Olha o rosto, olha o rosto. Será que está pesado? Olha o rosto, olha o rosto. Olha o rosto, olha o rosto. Olha o rosto. É só entrar primeiro e depois as coisas enterram. Esse é o primeiro. Pode ir. Essa pode. Estou levando. Eee... Eu faço duas coisas aqui Olha, agora eu senti Eeee... Eu vou fazer muito gales aqui Ah, espera, você tem um filme com isso, olha Eeeee... Tá demolindo, cantando. Olha, eu tô cansado. Peraí, peraí, peraí. E aí, aqui, se passou. Se eu cuidar do pé de... Peraí, pita aí. Era, Max, olha que eu tinha passado tremendo. Porque as não quebrariam nenhum. Mas não conseguiam ouvir? Não, esse aqui tem que tirar. Tem que tirar. Esses galhos aqui. Sim, então era pra tirar lá fora mesmo, né? Então, ó. Então, a partir de agora... Ó o Michael. Precisa de você continuar filmando. Que o Michael não pode soltar isso aí. Aqui também não cabe. Vai deixar um despeito na mão. Aqui não tem espaço pra ele, não. É, é só tirar os galhos. Já filmou. Continua filmando. E ajustando o toque. De que eu te falei, com Deus. Não tem espaço, não. É, é só filmar. Põe aqui, Michael, então. Põe esse aqui mais pra cá. Aí. Tu não pode resistir por fora. Tem que resistir pela câmera. Tá, vai ficar parado aqui, que é melhor. Aí você vem de lá com um barco pesado. Rapaz, Michael, é muito pesado. Caraca, olha. Cara, esse cara é forte, moço. Olha só. E o legal é que ele nem sorri, cara. Como é que ele vai sorrir? Onde? Isso aí. Aí, vamos começar o vaso primeiro. O vaso pode ir um pouquinho mais pra lá. Não, vamos plantar primeiro. Aí depois a gente coloca. Não, aí tá bom, aí tá bom. Segura aqui. Ó, a faquinha tá ali. Tá. Pra poder cortar o saco. Galera, agora você tem que mostrar alguma coisa, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Calma, vou fazer um. Tem que cortar aqui também. Vai falando, mano. Agora vamos tirar o plástico pra ver, né? Muito cuidado. Muito cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Tem que mostrar se tem raiz, eita, tem as raízes ali, tem as raízes aqui ó, tá vendo as raízes ó? Acho que tem que tirar um pouco mais né? Mantenha essa terra então, deixa a plantinha aí, eu não falei da plantinha? Deixa a plantinha aí, eu não falei da plantinha? Não, não soca, não se soca. Agora eu tenho que pegar um negócio pra amarrar ele pra ele não cair, fio, barbante. Agora vamos amarrar o pé pra ele não ficar caindo pros lados né? Agora eu tenho que pegar um negócio. 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 Estamos dando uma torcida na corda, pra que ela fique mais esticada. E nós vamos deixar ele na sombra, pra que não fique no sol pleno por uns dias né? Até que ele consiga incorporar no solo as raízes e se fortalecer. Infelizmente nós vamos ter que tirar alguns mamãos aqui, pra que não puxe a força do pé de mamão para os mamãos. Tá? E vamos tirar um pouco mais dessas folhas também. Então gente, depois nós vamos fazer um outro vídeo mostrando aqui como que esse pé de mamão vai brotar. né? Pra nós termos novas mudas de pé de mamão. Tá certo? Então eu vou cortar aqui, colocar uma garrafa, né? Pra que ele crie novos brotos aqui. E daí nós vamos deixar um ou dois brotos e ele vai começar a dar mamão ainda pequeno também. Tá certo? Então agora nós vamos molhar bem o solo, encharcar bem o solo, principalmente porque é a primeira vez que nós vamos estar molhando essa planta nova. E também pra fixar bem, pra que a terra ocupe todos os lugares direitinho e fixar bem as raízes no solo. Então gente, vamos deixar ele aqui na sombra, né? Até ele se fixar bem no solo. E aí a gente coloca ele no sol, tá? Ele vai ficar aqui nesse outro canto aqui, né? Onde pega sol pleno. E aí nós vamos ter mamão em vaso. Olha só, que maravilha. Então, não esqueça de dar o like se você ainda não deu o like. Deixe seus comentários, o que você achou do vídeo, tá? E também compartilhe com seus amigos, tá certo? E deixe dicas aí de vídeos novos que nós podemos estar fazendo, tá certo? Então até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.